Azul, vermelho, verde, amarelo. Pra falar sobre cores, a gente precisa falar sobre a luz. Luz é um tipo de onda do campo eletromagnético, como as ondas de rádio. A única diferença entre elas é o comprimento de onda. Cada um desses comprimentos é uma cor diferente. O espectro de cores visíveis vai do vermelho ao violeta, da menor pra maior frequência. A luz do Sol pode parecer que não tem nenhuma cor, mas na verdade todas as cores do espectro visível estão dentro da luz do Sol. As cores que nós enxergamos nos objetos são, na verdade, as cores que não são absorvidas. Quando a luz branca é decomposta, nós vemos o espectro, que são inclusive as cores do arco-íris. O professor do Instituto de Física, Mikiya Muramatsu, mostrou pra gente. Nós estamos decompondo a luz branca através de um prisma. Então a luz branca, um fecho bem estreito da luz branca, está passando por um prisma, está decompondo. E aí você tem as diversas cores, desde o vermelho, laranja, amarelo, verde e até o violeta. Então o fenômeno que aparece quando chove. Então você tem as gotículas no ar e forma o arco-íris. Para entender como é a percepção do olho humano para cores, a gente conversou com a oftalmologista Paula Yuri Sakai. Quando a gente fala no olho, nós temos receptores de luz, são células que recebem luz. E essas células que recebem luz e que são responsáveis pelas cores, elas são chamadas de cones. Os cones são de três tipos. Esses três tipos vão cobrir praticamente todo o espectro visível de luz. Então a gente tem os cones que respondem ao comprimento de onda curto, que são os cones azuis. O comprimento de onda média respondido pelo cone verde. E o comprimento de onda longo pelo cone vermelho. Então a combinação de todos esses fotorreceptores chamados cones possibilita que a gente consiga enxergar toda essa gama imensa de cores que a gente tem no universo que vem da luz branca.